Olha que grande bug meu, está a relva no ar, já reparaste aqui em cima? Não estás a ver? Aonde? Aqui, olha eu estou a olhar bem para cima, aqui, eu estou bem por baixo Tem relva no ar meu? É árvore Não é nada meu, é relva meu, eu estou a gravar a sério Vocês estão, vocês estão distraídos É relva meu A sério é relva? Oh pessoal, isto está a ficar apertado, mantenham o meu profile